Fala aí galera, aqui quem fala é o Vinicius Tropinha E mano, eu tô com vontade de chorar, sério Um amigo muito querido, mano, que eu vou deixando aqui Até eu mostro ele, ó, o Bergão Me ajudou a pegar platina tropa E todo mundo sabe aí, desde que eu comecei a gravar vídeo do Bergadão Antes era só vídeo de Sonic, dessas coisas Todo mundo sabe, né, que eu só gravava vídeo dessas coisas Não, mano, eu não gravava vídeo Olha, mano, tropa Olha, o que eu consegui, mano Ó, eu vou vir aqui Platina aí, não é mentira não, ó Eu vou vir aqui, ó, nem vou cortar, ó Platina também, tropa, platina 2, velho Peguei Platina tropinha Então vai deixando seu like, mano Porque eu peguei platina, tropa Por favor, mano, eu amo todos vocês, velho Vocês também, às vezes, me ajudam a falar Algumas coisas, mano Então, muito obrigado por me ajudarem a pegar platina Beijo, mano Isso aqui só foi pra mostrar, mano Tô muito feliz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau